Oi gente, hoje vamos de passo a passo que todo mundo gosta, vamos de Necessaire. E esse modelo fica super fofo pra ser personalizado. Aqui eu fiz com uma estampa bem feminina, mas eu acho que ela funciona super pra ser uma Necessaire pra público infantil também. Pode funcionar como uma farmacinha. É legal essa ideia de ter a aba aqui, porque dá pra personalizar com o nome da pessoa ou o nome do bebê. E ela tem um espaço bem bom, ela é fininha, olha. E ela tem esse zíper que abre bastante, então dá pra organizar bem as coisinhas aqui dentro. Olha como que ela fica aberta. E aí tem a abinha, então como eu falei, é possível personalizar e fica uma peça super legal pra você oferecer pros seus clientes agora no final de ano. Espero que vocês aproveitem bastante esse passo a passo. Os tecidos que eu tô utilizando nessa peça você vai encontrar lá na loja Coisas da Teca, que é a nossa parceira. E você pode usar o cupom ARTDB nas suas compras pra garantir um descontinho. Vamos ao passo a passo? Bom, pessoal, pra nossa peça de hoje, vou deixar os moldes pra vocês aqui na descrição do vídeo. O molde do corpo principal, ele é nesse formato e a gente vai cortar ele de forma espelhada no tecido principal e na manta. E eu vou deixar também o molde da nossa abinha. E a aba também, tecido principal, manta e forro. E o forro aqui do molde do corpinho da peça, eu sempre gosto de cortar um pouco maior, porque eu acho que fica mais fácil de costurar dessa forma. A aba eu também cortei o forro um pouquinho maior do que ela. E aqui, o canal do zíper, ele tá medindo 43,5 por 5,5 centímetros. E todas as medidas do molde, inclusive, dessas partes aqui, vai tá tudo no arquivo. Então, é só abrir o arquivo do molde que vocês vão ter todas as medidas lá. Aqui, eu também vou precisar de um zíper. E eu vou usar a viés pra fazer o acabamento da minha aba, mas se você quiser fazer com o acabamento embutido, também dá. E aí, pode dispensar o uso do viés. Eu vou começar trabalhando aqui com a minha aba. Eu vou colocar ela direito com direito com tecido de forro. E eu vou costurar só a parte aqui do topo. Depois que eu costurar essa parte, eu vou virar ela pro lado direito. E vou prender, porque daí aqui já vai tá embutido, né? E vou passar uma costura na beirada pra unir forro e parte principal. Depois que eu fizer isso, eu vou cortar todo o excesso de tecido de forro. E vou fazer um acabamento com viés aqui na parte arredondada. E vou fazer um acabamento com o acabamento com o acabamento com o acabamento com o acabamento. Com o acabamento pronto, ela vai ficar desse jeitinho aqui. Ó, fica com o acabamento aqui em cima. E agora, a gente só precisa fixar ela aqui no corpo principal da nossa peça. E pra fazer isso, eu vou marcar com a régua aqui 4 cm a partir do topo. E vou fazer um risco. E aí, eu vou costurar a minha aba. Eu vou centralizar ela aqui. E vou passar uma costura aqui. Eu gosto de passar essa costura da seguinte forma. Eu começo aqui embaixo, subo uns 3 pontinhos, passo uma costura paralela, desço e dou um retrocesso aqui novamente. Porque daí a aba fica bem firme aqui na nossa peça. Essa costura só não pode ir aqui pra essa parte de cima, tá? Porque essa parte a gente vai precisar costurar depois, então, a gente precisa deixar ela livre. Essa costura tem que ser reta só aqui embaixo. Pessoal, já uni a aba aqui na minha peça. E agora, eu vou unir o tecido de forro com a parte principal. Então, meu tecido de forro tá aqui embaixo, com o direito virado pra baixo. E vou passar uma costura bem na beirada, aqui no entorno todo. E essa parte aqui da aba, a gente precisa puxar pra dentro e costurar aqui, ó. Só a parte do topo, junto com o tecido de forro. Prontinho, já tá unido aqui, então, o tecido de forro com a minha parte principal, aba presa. E agora, a gente vai reservar essa parte pra costurar o zíper. Eu também guardei os retalhinhos aqui, que eu cortei do excesso de tecido de forro, que eu vou usar ele pra fazer o acabamento da parte interna depois. Aqui, a minha canaleta do zíper, eu vou cortar ela ao meio. Ela tem 5,5 cm, então, eu vou colocar um pouquinho mais aqui do que 2,5 cm pra cortar ela. Pronto. E aí, eu vou ter as duas partes aqui separadas. E eu vou costurar o zíper aqui no meio. E como de costume, eu deixo o tecido de forro junto, eu não corto ele. E conforme eu vou costurando, vocês vão vendo, mas eu já expliquei isso várias vezes aqui no canal. Então, se tiver alguma dúvida, vou deixar um vídeo de apoio aqui no comentário fixado. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Passa a costura daqui de baixo até o final com a margem do calcador. O calcador que eu uso é o de meio centímetro, então se tiver usando a máquina doméstica, eu aconselho que você siga daí pela margem aqui do viés, sabe? Que aí vai bater certinho com a medida que eu passei pra vocês. Então eu vou fazer primeiro um lado e aí depois eu repito a mesma coisa aqui do outro lado. E essa aba a gente joga ela lá pra dentro pra ela ficar escondidinha e a gente postura aqui sem passar por cima dela. Pessoal, pessoal, aqui pra rebater o viés é só dobrar ele por cima da nossa costura e vou passar a costurinha aqui por cima dele. Também mantendo a mesma margem que aí vai ficar tudo direitinho. Pessoal, agora eu vou prender todo o outro lado e vou fazer o mesmo passo. Vou primeiro fixar aqui e depois vou rebater o viés e aí ele vai ficar com esse acabamento aqui na parte interna e é só a gente desvirar aqui pelo zíper. Finalizei então a nossa peça, coloquei um botãozinho aqui, tô usando o botão tic tac de plástico mesmo, mais simplesinho, mas você pode colocar outro tipo de botão na sua peça. E eu também fiz uma alça aqui, eu vou deixar a medida da alça na descrição e também o vídeo de apoio onde eu ensino como fazer esse tipo de alça. E eu coloquei ela numa argolinha, olha, mas você pode colocar num mosquetão, dá pra você fazer os acabamentos aqui no zíper também se você quiser. Então fica uma peça que você pode personalizar do jeito que você preferir. E eu quero muito ver o trabalho de vocês, então me marquem lá no Instagram que é arrobaartdap. Espero que vocês tenham aproveitado esse vídeo e se você gostou, se inscreva aqui no canal, toda semana tem passo a passo novo e também indica pras suas amigas. Tchau e até a próxima!